Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com a minha mãe, com a Feira Capolha, ali na frente. A gente tá aqui num outlet, e gente, vocês não acreditam o que tem aqui. Tem uma loja que tem só, na loja, só inteira, só tem. Jordan, Air Force e Wheezy. Tem uns outros tipos de temas, mas é tipo, mais focado em Jordan e Air Force. A gente vai lá hoje. Será que eu vou sair com alguma coisa lá, mãe? Não sei, acho que não. A gente tá indo só pra conhecer, porque a gente nunca foi nessa loja. Na verdade, quem contou pra gente dessa loja, mesmo a gente morando aqui em Orlando, a gente não sabia. Quem contou pra nós foi a Fernanda. Nossa visita que tá aqui do Brasil, gente. Então, eu tô muito ansiosa pra ir lá. Tem muito tênis, eu já vi um story dela. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha só, galera. Tem só uma loja de marca. Gas, Gucci, Prada, nesse outlet que a gente tá, né, mãe? O outlet inteiro, gente. Dessas lojas de grife, mas não é a coleção do momento que vende aqui. É tipo a coleção passada. Por isso que o outlet é as promoções, sabe? É muito barato. Então, sai tudo mais barato. Tomara que o Jordan esteja mais barato também. Meu Deus, imagina. Olha lá. Olha que coisa erva. Que é essa aqui, Prada aqui. Aí, a gente agora tá à procura da loja do Jordan. Olha só, galera. Essa loja aqui de fidgets. Tem esse polvinho aqui. Tem esse que você não tem ainda. Sim, olha. Tem esses pop-its. Tem esse polvo aqui também. Muito legal. Esse da minha, olha. E ele é muito lindo, gente. Posa cada pop-it. A Fabi não tem esse. Ai, mas eu achei tão caro. Eu também. Não, obrigada. Gente, eu achei caro. Esse aqui que estão querendo que você compre? É. Quanto que tá esse? 12 dólares esse aqui também, gente. Gente, eu tô passada. A Fabi compra por 1 dólar, por 2 dólares aqueles negócios ali. Às vezes um pacote com 10, custa 10. E ali, 12 dólares cada um. Achei um absurdo. Gente, quer isso? Não, não, não. Gente, tô muito triste, olha. Sujou tudo. A gente tava comendo um açaí. Caiu tudo na minha roupa e no meu próprio. Só tem que... É... Não tá. É, amarrei meu cabelo. E a gente agora realmente está indo pra loja. Porque a gente tá aqui dando voltinhas na outlet. Agora a gente falou assim, vamos logo antes que feche, né? Verdade. Chegamos. O que que é isso? Uma loja só de um jordo. Sim. Vamos lá ver. Meu Deus. Meu... Olha um que eu vi aqui. Ali em cima. Ele é meio empurradinho, ó. É tipo... Eu odeio. Gente, muito bom. Entendeu? Vamos lá. Eu vou deixar vocês... Olhar o seu gosto. Uau! Uau! Eu vou querer ver um por um. Vamos começar ali, olha. Então vamos. Olha, mãe, é esse que... Quantos que eu quero? Que eu quero vários. A Fernanda falou que o preço tá sempre embaixo. 300. É, mas esse é o midi. Eu quero o high. Que é o tamanho daquele que eu mostro. Olha que legal. Olha esse, Fabinho. Nossa, olha que lindo. Meu Deus. Olha esse laranja. Meu Deus! Esse é um dos meus desejos de Jordan. Tenho vários. Olha esse que lindo. Meu Deus. Quanto que tá? Vamos ver o preço. 270. Ele é Jordan. Gente, olha o tanto. Uuuh, mas olha o tamanho. Eu acho ele muito lindo. Deixa eu ver de pertinho. É porque esse aqui, ele é muito grande. Mas, será que tem um do meu tamanho? Deve ter. Ah, aqui é o lado dos homens, Fabinho. Eu sei. O tênis que eu tenho é de homem. É? É, o que a Poli tá usando. É o que a Poli tá no pé, gente. Olha aqui. E se você comprasse um de cano baixo, assim, ó? Ah, eu acho que nem tem. Mas, assim, não é bom. Ah, mostra o da Poli. Gente, ó. É masculino. Esse a gente comprou no site oficial. E é o da Fab. E elas duas usam o mesmo número. E elas trocam, né, Poli? Uuuh! Olha esse aqui. Eu compraria um desse aqui, ó. Na Flávia, na Flávia, ele tem esse aqui. Tem? Tem. Lindo. Vamos ver. Achei, mãe. Achei o do meu tamanho. Qual? Ó. Não é? Deixa eu ver. Quando tá... Gente, eu vou ensinar. Olha, quando tem um Y, é porque é pra criança. Tipo, tamanho de pé de criança, né? Eu acho que é pelo menos. Será que não? Será? Porque, olha, sete. Não, mas esse sete tá bom. O meu é oito, ó. Como é que é? Eu acho que ia ser. Eu acho que é esse mesmo. Gente, eu vou me esse aqui, ó. Olha. Meu! Esse aqui é daquelas cores, daquele moletom que você tem. Sim! Deixa eu ver o preço. Olha o meu tamanho. É meu tamanho. 320. Olha só, lá que lindo. Ele é um Air Force, né? Eu acho. Meu Deus, que top, cara. Nossa, eu amei muito, mãe. Gente, eu queria muito um desses, mas eu queria um Air Force ou um Jordan, né? Ou os dois também. Fica a dica pra você na minha websérie, tá? Ah, verdade, gente. O mês de setembro, aniversário dela, ela quer ganhar um. Talvez. Talvez. Será? Uma das surpresas vai ser isso, ok? Talvez. Talvez. Mas fala aí da websérie pra eles. Galera, a minha websérie é três surpresas pra uma princesa. Ano passado teve 12 surpresas. Esse ano é 13. E minha mãe, 30 dias de setembro, 13 dias vai ser sobre surpresas. Sim, vai ter vídeo todo dia em setembro e 13 surpresas. Tá ansiosa, Fer? Sim, eu vou mexer. Vai mesmo. Ai, gente, olha isso, é rocinha. Olha esse rocinho. Milpinho. Olha o vermelho. Olha, tem o preto. Aqui, Pabllo, não é esse que você queria, Pabllo? Não é esse que você queria? É, deixa eu ver. Não, é de criança. Ah, é de criança. Mas, gente, deixa eu mostrar as cores mais incríveis pra vocês. Olha, olha. Ó, gente, a Fernanda tá gravando um vídeo pro canal dela. Vão lá assistir, tá? Como que é o canal da Fernanda? É Fernanda Classe A. Fernanda Classe A, gente. Vão lá assistir o vídeo dela. Fala aí, Pabllo. Gente, eu tô muito apaixonada nesse tênis, sério. Não, pensa assim pra você ir pra escola. Não pensa em passear. Eu não tô pensando no mais caro. Eu tô pensando no que comei. E esse aqui? Quanto que tá esse? 320. Nossa, mas ele é bem caro. Será? Mas daí seria pra você ir pra escola. É? Sim, eu não sabia. 320 é bem caro, Pabllo. Mas você vai querer ir pra websérie? Não, mas eu não vou comprar. Eu só tô olhando. Tá bom. Mas eu adoro esse aqui. Eu vou pegar esse aqui. É, gente, pra websérie, ela tá pedindo um desse. Eu não sei ainda se vai ter essa surpresa. Mas ela quer um desse que é demais. Então, fiquem ligados lá em setembro pra vocês saberem se ela vai ganhar ou não. Tem blusas aqui também. Olha. Uia. Tem um monte desses tênis aqui que eu já vi umas meninas usando. Nossa, esse tênis aqui é um flow. Sim. Esse tênis é muito bom. Quanto que é? Meu Deus. Gente, quase 2.500 reais. 2.500 reais. Tô passada, gente. Olha isso. É um tênis de borracha. Eu não achei muito bonito. É tipo Crocs. Nossa, isso eu achei feio demais. Eu também. O que será que eles são? Ó, acho que esses aqui são edições especiais. Ele fica trancado aqui, ó. Olha o seu aqui, ó. Não, o meu é assim, aqui, branco. Ah, tá. Meu Deus, esse tênis. Olha isso. Eu adoraria muito esse tênis mesmo. Mas agora eu não quero. Deixa eu ver quanto que ele é. 600. Olha que legal. Esse tênis é o flow. Gente do céu. Fabi, eu tô passada. Eu tô com a prova também. Olha, eu tô olhando mais pra... Vocês estão bem? Ah, é. Pergunta se a gente estava bem. Eu tô procurando um ar-forço mais. Porque eu quero ir pra escola de ar-forço. Vamos lá. Olha aqui também, gente. Deixa eu mostrar esses também. A Fabi resolveu experimentar um, gente. Eu adorei esse. E a... E a loja aqui, ó, tá lotada. Não vou comprar nada. E se eu for comprar algum dia, eu vou comprar no site que é mais barato. Ou ganhar na websérie. Então foi esse vídeo. A gente mostrou o que acabou na bateria. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Olha lá, a mãe da Fernanda chegou, o pai da Fernanda. Fernanda, pede o pessoal a seguir você aí no seu canal. Vamos lá no meu canal, Fernanda Classe A. Vou postar vídeo dessa loja também. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL